O que é o que é, recorda o meu coração O seu braço é a ponte na escuridão E os seus olhos iluminam, brindam, brindam Você sabe o que vai falar E Deus que os seus mistérios Ele escura e abriu No meu estudo encostou Por isso na escuridão Esse meu poder O que é rindo do corpo E os seus pastores Mas o inferno Esse é o meu se reconheço O que o vencedor O que o vencedor E a ponte na escuridão Faz o fio, cation Amém. Deus abri você Existe o Deus do céu Que a letra do teu veneno só pode ter Que não dá pra imaginar Não dá pra contar o Senhor Só eu te encolher Eu te falo que ele quer O soberano e força até o milho de Deus Ele me der luta sem mudar Por que se a luta e paz De perigo, de perigo Não dá pra contar o Senhor Eu te lutar 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 Deus vas Deus vas Eu te lutar Eu te lutar Eu te lutar Meu Deus vai E a intenção da앙 ressuscitou e pela diferença da vida e da Aleluia Qual vocês tem que ter que ter a morte a Deus e Deus nos amarrar nem para a dor Esse é o Deus o seu rito Esse é o Deus o seu rito Esse é o Deus o seu Deus o seu Emmanuel o seu Deus o seu Deus Amém.